Música Tudo bom, gurias? Estou eu aqui com uma maquiagem bem bonita, dourada, com a boca vermelha, um vermelho fechado Estava morrendo de vontade de ver essa maquiagem pra vocês, porque é uma maquiagem muito, muito, muito simples Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí em casa, tá? Na casa de vocês Então eu vou ensinar pra vocês o passo a passo, eu com a sombra Fenza, tá? Estou usando o batom da Rinode, que eu vou mostrar pra vocês no passo a passo do vídeo, tá? E eu acho que fica super bem quando a gente usa uma maquiagem dourada, colocar um batom vermelho fechado Ou botar um batom nude, aí fica o gosto de vocês Eu vou dar as dicas, e aí se vocês quiserem trocar o batom, pode trocar, também fica legal, tá bom? Então vamos ao passo a passo, tá? Do vídeo, fique comigo! Então vamos, amiga, maquiagem, tá? Essa maquiagem aqui, maravilhosa, coringa Maquiagem do final de semana, tá? Essa maquiagem também dá pra ser feita pra madrinha, tá? Pra aniversário, depois das 5 horas da tarde O dourado continua em alta, tá? E eu vou colocar um batom que vai ficar show de bola, vai arrasar Então vamos começar o passo a passo da maquiagem Ó, eu vou usar essa cor aqui, ó Paletinha da Avon, tá? Coleção Caputino Eu vou usar essa aqui que parece uma cor de café com leite, tá? Pra fazer o esfumado no olho Porque eu não sei se vocês olharam, é bem suave, ó O esfumado, tá? Porque eu não quero um olho muito pesado, tá? Então Vou pegar Não é aquele esfumado no marrom bem forte, não Ó E essa maquiagem eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer em casa Porque ela é muito, muito, muito simples Muito simples mesmo Ó Esfumei Só isso, tá? Esfumei O meu pincelzinho esfumar Agora eu vou na paletinha da Fenza Ó Essa paletinha da Fenza é super em conta E eu amo esse dourado do meio, ó A cor dele, a pigmentação dele é maravilhosa Ó Aí vocês colocam Só na pálpebra móvel, ó Não colocam em cima do esfumado Maquiagem elegante, chiquérrima E hoje o dourado, né? Combina com tudo Ó Colocou na pálpebra móvel Mais um pouquinho pra ficar bem Espalhadinho Desce um pouquinho aqui, ó Que nem tá ali Coloquei também os cílios postiços, tá? Se vocês querem aprender a colocar cílios postiços Dá uma olhadinha no meu canal que tem o vídeo Que aí eu coloquei um bem natural, tá? Pra não ficar aquele olho muito pesado Porque na boca eu vou pesar Vou colocar um batom vermelho Chiquérrima Deixa eu ver agora Então assim, ó Então a maquiagem praticamente tá pronta É isso Nós só vamos iluminar, tá? Com esse aqui da Fenza também, ó O clarinho Vou colocar aqui Logo abaixo da sobrancelha E dar uma misturadinha aqui, ó Pra não ficar aquela divisão Pronto Aí eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, tá? E vou pegar esse pretinho da Vult Tá? E vou simplesmente muito de leve Porque quase não dá pra notar que tem um preto aqui Tá? Muito de leve Vou fazer um vezinho aqui assim, ó Em cima do meu dourado Aqui e aqui Um pouquinho pra pegar mais um pouquinho Com a mão muito leve, tá? Que aí vai dar um degradê Com esse café com leite que a gente esfumou Pronta a maquiagem Tem como ficar elegante E bonita Muito, muito, muito rápido Porque não dá pra ficar sem maquiagem, né, meninas? É isso, ó Pronto Tá? Agora vamos no lápis preto Deixa eu só achar o meu lápis preto Achei Achei Sujei meu rosto dourado ali Porque meu mão tava dourado Mas eu vou limpar depois com o pincelzinho de base Tá? Vou dar um retoque ali depois Pra tirar E passar O pó Aqui, tá? Tá limpinho aqui Não dá Então agora eu vou passar o meu delineador em gel Aí eu posso fazer um pouquinho grossinho, tá? Pra ficar mais bonito ainda Deixa eu pegar aqui Aí eu fiz um gatinho Aqui, ó Tá? Estica um pouquinho E... Essa sombra da Fenza é bem pigmentada Até o delineador em gel pegar Vou colocar bastante Ó, a unha aqui Esse aqui Esse aqui eu não fiz tão puxado Pronto Meu delineador em gel que eu tô usando da Vult, tá? Esse aqui, ó Eu tô usando o próprio pincelzinho que vem nele Então vocês não precisam nem se preocupar com o pincel Que o pincel que vem nele Dá pra... Dá pra delinear, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho de sombra preta Colocar em cima do delineador Vai ficar bem preto mesmo Ó, tá? Agora eu vou colocar os cílios postiços e limpar E já volto Então coloquei os cílios postiços, tá? Foi só isso que eu fiz e limpei aqui Pra poder fazer tudo na frente Aqui da câmera Vou mostrar pra vocês Depois eu coloco os cílios postiços Eu gosto de passar máscara de cílios, tá? Tem gente que não gosta Porque acha que vai cair Mas não cai Usando uma boa cola Tá? Essa aqui eu já tinha passado Vou passar só nessa aqui Porque aí une o teu cílios Com os cílios postiços Então é legal Prontinho, tá? Eu vou passar mais um pouquinho de blush Que eu fiz a limpeza aqui na pele E aí tirou um pouquinho do blush Tá? O blush que eu vou usar Deixa eu só achar O blush que eu vou usar É o Pessego da Avon, tá? Até aqui que isso aqui eu nem uso Eu uso o pincel Esse aqui, ó Chofradinho pra blush Tá? Aí eu vou passar aqui Só vou retocar Porque eu já Gente, agora não tem desculpa Não tem desculpa, gurias De não colocar a maquiagem Douradinha Pode substituir outra coisa Se não quiser o dourado Tá? Maquiagem bonita Pro final de semana Não tem mais desculpa Porque eu fiz uma maquiagem Muito rápida E não tem Que não consiga fazer Então, amigas Então vamos passar agora O batom Tá? Eu vou passar o batom vermelho Que eu disse que ia abusar um pouquinho do batom Porque meu olho tá Dourado Mas tá suave, tá? Tá legal Montar uma cor Forte Tem só um toquezinho de preto E o esfumado é com uma corzinha Café com leite Então Posso colocar Ficar à vontade De colocar um batom vermelho Como vocês aí em casa Se não gostam de batom vermelho Vocês podem colocar Um batom nude Né? Um batom que combine com dourado Que vocês acham que combine com dourado Tá? Um batom nude também combina Então eu vou colocar É um vermelho meio fechado Tá? Da Renaudet 05 Ele é mate Tá? Aí eu vou colocar Eu até botei uma foto no face Eu com ele Assim Na página também Ele é um vermelho Vinho É um vermelho fechado E na minha opinião Fica lindo Com dourado Com dourado Fica super bonito Com dourado Então é isso Amigas Espero que vocês tenham gostado Tá? Fiz essa Essa maquiagem Pra vocês Bem simples Agora não tem desculpa Bem rapidinho Tá? Só fazer esfumadinho Botar o dourado Fazer o cantinho Tá? Essa maquiagem Bem glamurosa Bem bonita Pra vocês saírem No final de semana Tá bom? Então beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E não esqueçam de inscrever-se no meu canal E colocar o gostei Se gostou do vídeo Tchau 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 Tchau